Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui tem os diversos vídeos, pode visualizar, dar o like aqui no nosso canal de parceiro, dentre eles o Peter e o Tempo e Dinheiro. Para o pessoal que quer nos ajudar no canal, pode entrar na sua conta normal, depois no YouTube, Ronaldo Coutinho, pode ser aqui no Valeu ou aqui no Pix, nome da Neide. Qualquer doação, uma vez por mês, está de bom tamanho e agradecemos o pessoal que tem nos ajudado. Segna, seu GPS Agrícola, patrocinador, uma empresa que é catarinense de atuação na América Latina. Quem quiser comprar o GPS com desconto, é só avisar que viu a propaganda aqui no canal do Tempo. Então, Segna, catarinense de atuação na América Latina, vão valorizar o que é nosso, propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS Agrícola. Estamos aqui com um tempo bom em toda a região. Teremos aí condições de tempo do dia 2 ao dia 7 de junho, um acumulado de chuva novamente, sempre aquele padrão dessa época de ano. Norte, sul e leste. Então, ao norte do Equador, principalmente aqui próximo do Equador para cima, nós temos um volume bom de chuva, pegando aqui a região do norte do Amazonas, Roraima, Norte, Pará, Amapá, Foz do Amazonas, pega Belém, Macapá e Marajó. O centro-sul do Amazonas também tem pancadas de chuva. Não são chuvas assim constantes. É só nuvens e chuvas podendo ter aí essas pancadas fortes, típicas da região equatorial. Pega aqui também essa metade norte do Pará e Amapá. Quando chega aqui na metade sul do Pará, pouco ou nenhuma chuva. Esse verde aqui, geralmente, é bem pouca chuva que está pegando aqui. São chuvas isoladas. Um ou outro ponto pode ter alguma chuva assim um pouquinho mais forte, mas no geral é neblosidade, sol e algumas pancadas isoladas de chuva. O cinza praticamente é nada. E o branco, se chover, é milagre. Então, pouca chuva aqui no Acre, um pouquinho aqui no norte de Rondônia. Boa parte de Rondônia, pouca chuva. Essa área de chuva aqui está indicando ser mais agora, entre essa sexta-feira e pequena chance, talvez, no sábado, principalmente mais ao norte. Pega aqui. Se tiver mais, é hoje mesmo. A tendência maior no fim de semana é tempo seco. Tempo seco no Tocantins, alguma chuvinha no norte. Seco em Goiás, seco no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Essa chuvinha aqui, uma parte é hoje que está tendo a circulação marítima. Outra parte pode ser que seja lá pelo dia 6, 7. Olhe lá. Mas é pouca coisa aqui, só mais nebrosidade. Grande parte do sudeste, a gente vê com um tempo mais pra bom e seco. Principalmente aqui, toda essa área de Minas. Café goiano, café do Cerrado Mineiro, paulista. Praticamente nada de chuva nos próximos dias. Aqui na Mata Mineira e no Café do Espírito Santo, uma outra garoa, uma coisinha leve. Quando a gente vem aqui para a parte da Bahia, metade oeste, tempo seco. A região do Mato Piba, tempo seco. Aqui, entra aqui um pouquinho de chuva aqui no litoral do Natal, João Pessoa. E principalmente aqui, sul e leste de Recife, de Pernambuco, pegando Recife. Todo o Alagoas, todo o Sergipe. E essa região aqui, vai ter condições de chuva. Nessa área aqui, pode ter chuva podendo ser forte, onde está vermelho. Nesses tons aqui de amarelo, pode ter chuva forte pontual. No vermelho, maior chance. Então, Salvador, Aracaju e Maceió, fica mais atento. Recife, pequena chance. O sertão de Pernambuco, pancadas bem isoladas. Nessas outras áreas verdes aqui, que pega Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, pancadas bem isoladas de chuva. O cinza, pouco, nenhuma chuva. Mesmo nessas áreas verdes, boa parte pode passar sem. O norte do Piauí, pancadas isoladas de chuva. E aqui no Maranhão também, alguma chuva mais fortinha entre São Luís e Divisa com Pará. Mas grande parte do Nordeste já fica mais para seco. Maior atenção nessa faixa leste aqui, deve ter uma frente fria parada para aqui, ou ondas de leste atuando. Quando pega 10 dias, de 2 a 11 de junho, novamente, a chuva se concentra aqui na parte norte, do Equador para cima. O estado do Amazônia, boa parte do Pará, Mapá e Roraima, são os que têm um bom volume de chuva em relação ao Brasil como um todo. Acre praticamente não mudou aqui, melhora um pouquinho de nada. Talvez aqui, vamos pegar aqui Rondônia, olha aqui. Nessa região aqui dá uma melhorada de chuva, por quê? Porque está indicando uma friagem, provavelmente depois do dia 11, uma coisa assim. Aqui pode ter alguma friagem entrando nessa região entre 11 e 12. Mas é pouca coisa de melhora. Aqui também vai ter alguma chuvinha isolada, mas nada significativo. Só nesse extremo noroeste de Mato Grosso. Grande parte da área do milho safrinha, pouca nenhuma chuva. O que tiver aqui é mais entre hoje até o dia 2 ou 3 e olhe lá. Principalmente nesse canto aqui. Nessa parte aqui, mais para tempo seco também, toda essa grande área aqui, que pega boa parte do Mato Grosso, Goiás, Minas, Bahia, Piauí, Maranhão, nessas áreas que estão aqui em cinza e em branco, nada ou quase nada de chuva. Aqui aumenta um pouquinho a chuva, na região aqui de João Pessoa, Recife, em direção também aqui à parte sul de Pernambuco, a Sealba, esse cantinho do Nordeste, pode ter algumas pancadas de chuva. Principalmente nos próximos dias. Aqui no Mato Grosso, que não tinha nada, aparece quando? 10 e 11, entra uma frente fria no sul e avança também para essa área aqui que vai intensificar. Vocês vão ver depois no mapa de 15 dias que vai ter uma chuva mais significativa. No sul também, essa chuva aqui vem do dia 10 para frente. Aqui as anomalias. Nós temos aqui, abaixo do normal, grande parte do país, tirando só aqui a região da Sealba e na Bahia e uns pontinhos de Pernambuco aqui que vão ficar com chuva acima do normal. Nesses pontos aqui não é significativo. Aqui sim, aqui pode ser mais significativo porque já é uma média alta. Se vai chover mais ainda, pode chover forte entre o litoral norte da Bahia, Sergipe e o sul da Lagoas. E no sul, até o dia 11, fica com pouco ou nenhuma chuva. Quando vem do dia 7 a 16, fica acima do normal nessa parte porque vai vir uma frente fria depois do dia 10, estaciona aqui o deslocamento lento, trazendo bons volumes de chuva. Grande parte do país normal e essa parte norte, apesar de chover, abaixo do normal. No nordeste, grande parte dentro do padrão, pouquinho acima nessa área aqui do norte da Bahia e Sealba. Aqui nós temos o quê? Essa chuva aqui que está indicando do dia 2 a 7, provavelmente vai vir no domingo. Domingo, segunda-feira, alguma chuvinha nessa região. Aqui fica meio instável o tempo de hoje até pelo menos sábado, até semana que vem, fica com instabilidade, vai e volta nessa região aqui da Argentina e chuva forte aqui no Chile e Argentina na Cordilheira. Na parte alta, nevadas fortes entre Mendonça e principalmente Nelquém. Aqui no Paraguai, alguma chuva também, provavelmente aqui. Aqui lá mais para o dia 9, 10, começa a ter pancadas de chuva. No dia 7 começa a ter pancadas de chuva. Aqui pouca coisa. No sul do Brasil, de maneira geral, vai ser tempo seco. Então o Rio Grande do Sul, boa parte dele fica com tempo mais assim, um pouquinho mais estável nessa região e grande parte sem. Essa região aqui de Porto Alegre, entre domingo à noite, segunda, vai passar uma frente fria aqui pelo oceano. Traz alguma chuvinha nessa parte do Rio Grande do Sul, aqui do Litoral Norte e nessa parte aqui de Santa Catarina na segunda-feira. Mas pouquinha coisa. O nosso estado, como um todo, é tempo seco. Isso aqui pode ser mais variação de nuvens. Aqui na terça-feira, alguma chuvinha na Serra do Mar, entre Santa Catarina e o Litoral do Paraná e essa parte aqui de São Paulo também na terça-feira. Ou alguma coisa hoje ou na terça-feira. Fim de semana, nessa região aqui, pode ser bem aproveitável. São Paulo, como um todo, tempo seco. Mato Grosso do Sul e região sul. Quando a gente pega aqui na soma dos 15 dias, aí que eu disse, lembra do outro mapa que aqui em São Paulo não tem ainda muita chuva, mas aqui aumenta bastante a condição de chuva para a época do ano a partir do dia, isso aqui deve ser do dia 2 a 16. Então aqui deve ser no dia 12, 11, 12, 13, começa a chuva a avançar nessa região. Pega o Rio, pega o sul de Minas, pega aqui São Paulo, Mato Grosso do Sul, toda a região sul, Uruguai, Paraguai também, alguma chuva boa na Argentina. Aqui no Chile, eu acumulado mais agora dos próximos 5, 7 dias. Depois eu dou uma secada. Nevadas fortes aqui em Mendoza e Neuquém. Aqui, uma boa chuva. E no sul do Brasil também, associada à mudança de padrão, com uma frente fria que vai chegar, trazer chuva e uma queda brusca da temperatura. Nas anomalias, nós temos o quê? De 2 a 11 abaixo do normal no sul, acima do normal nessa faixa aqui, por causa do estacionamento dessa frente, o deslocamento lento, e aqui também por causa da chuva bastante intensa entre a região de Mendoza, Neuquém e o Chile. Quando chega de 7 a 16, um ar frio e seco polar começa a avançar, diminui a condição de chuva nessa região, e a frente fria vai se deslocando gradualmente aqui pelo sul do Brasil. Então nós teremos chuvas mais significativas, que é essa que estão acusando aqui, a partir do dia 10 a 12 de junho, nessa região aqui do Brasil. Isso vai dar uma boa ajuda. Pode ter, na entrada dessa frente fria, algumas trovadas fortes com graniz e vento. Na temperatura, aqui está acima do normal, pegando a região sul, e aqui abaixo do normal. O ar frio está mais ou menos aqui, joga umidade e frio para cá, dobra a esquina, ele vem para cá e fica aquecido. É quente para junho, não é aquele calor de verão. E um detalhe, que nem aqui no sul. Hoje amanheceu com 3 abaixo de zero em Bom Jardim, deu quase um negativo nos campos de Palmas, também deu negativo aqui na Serra da Mantiqueira, essa região aqui, no Rio de Janeiro e São Paulo, aqui deu geada, dessa região aqui deu geada, e aqui também. Apesar de indicar acima da média, nós vamos ter o quê? Manhãs frias do centro-norte do Rio Grande do Sul para cima, sendo que nas áreas altas como São Joaquim, Fraiburgo, Vacaria, Palmas, Guarapuava e também Sissu aqui, próximo a Curitiba, essa região aqui vai ter geada pontual no fim de semana, segunda, terça, quarta, quinta. Na nossa região aqui, todos os dias amanhece perto, abaixo de zero, de zero a menos três, até menos quatro pontualmente, mas de tarde esquenta, de noite esfria. Aquele efeito cebola, tu sai agasalhado, vai descascando, depois volta de novo. Então, o centro-sul do Paraná, Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul vão ter madrugadas bem frias e tardes aquecidas. Florianópolis faz frio, Curitiba faz frio, Porto Alegre faz frio de manhã cedo e de noite. Durante o dia fica bem confortável. Hoje deu nove e quatro em Floripa, no sul da ilha, temperatura mais baixa. Porto Alegre deve ter ficado provavelmente entre 10 e 13 graus. E Curitiba variou de três a seis graus na Grande Curitiba. Deu geada aqui na região de Porto Amazonas. E deu quase um negativo em Palmas, três negativos em Bom Jardim e um grau e um décimo em Ausente. E aqui também deu geada e negativo na Serra da Mantiqueira. Isso vai se repetir pelos próximos dias. Aqui já é frio mesmo, aqui a temperatura já fica um pouco mais baixa de manhã cedo, à tarde, não muito alto e à noite frio. O comércio é uma beleza. E aqui a mudança de padrão. De 10 a 16, entra uma massa de ar polar pela Argentina, derruba a temperatura no centro-sul do Brasil. Já a partir do dia 10, 12 aqui no sul, 12, 14, pega essa região. O auge do frio vai ser 13 a 17, onde nós teremos um frio bem intenso nessa região. Há sinal amarelo para o milho safrinha e para o café, em relação ao risco de geada. Mas isso a gente só vai ter uma definição lá por quinta, sexta-feira da semana que vem. Mas ele já vem mantendo essa mudança, essa dinâmica, já vem mantendo há uns 3, 4 dias. Então, o final da primeira quinzena de junho terá frio forte aqui no sul e Mato Grosso do Sul. E no início da segunda quinzena já vai ser mais fria. Então, o mês de junho é capaz ainda de ficar até abaixo da média no centro-sul, em várias regiões. Em torno da média, abaixo da média, na média. A chuva fica mais seco agora e depois volta a chover. Então, vamos ter frio forte chegando a partir do dia 10 em diante. Vamos torcer para que não incomode muito. Pode até trazer tainha aqui para o nosso litoral em decorrer dos próximos dias. Se inscrevam no nosso canal, visualizem os nossos vídeos, deem like aqui também, em especial o Tempo Dinheiro e o Peter. Da Climaterra ou não. Coutinho, voltamos na segunda. Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.